Velhas cartas de amor, uma história infeliz Dois que se amaram demais e o destino não viram Velhas cartas de amor, todas são sempre iguais Desde a primeira promessa as palavras finais Sei que a verdade é cruel, mas quem ama não creio Noites e noites inclares esperei por você Velhas cartas de amor, já não tem ilusão Pois o que existe é saudade no meu coração Velhas cartas de amor Velhas cartas de amor Velhas cartas de amor Já não tem ilusão Pois o que existe é saudade no meu coração Velhas cartas de amor Legenda por Sônia Ruberti